Oi gente, eu sou a Valda Que Tem Arte e hoje eu vou fazer a última personagem do Inktober. Eu só consegui fazer 16 personagens e vou parar por aqui porque eu estou num processo, eu estou criando uns personagens infantis da linha bebê e também estou num processo de fazer paisagens e estou gravando uma oficina também porque as pessoas estão me pedindo muito para fazer essa oficina e enfim, eu resolvi pegar esse tempo e fazer esse projeto. Então, o que acontece? Eu vou parar por aqui com o Inktober, porém, eu vou tentar fazer a janitinha no próximo ano. Ou de repente um outro desafio que surja esse ano ainda, não sei se tem mais, acredito que não. Mas tudo bem. Então, o que eu quero contar para vocês? Ah, uma outra coisa muito importante. Eu também não tenho conseguido fazer os vídeos como eu planejei de domingo a domingo, todo dia, enfim. Eu até fiz um vídeo explicando como que seria a parte de postagem dos vídeos em relação aos dias e tal, dividir. Achei que ficou bacana a beça, porém, não está dando certo, gente. Não estou tendo tempo porque eu peguei uns projetos para fazer e isso é muito bom, né? Porque todo mundo que acompanha o canal aqui sabe que eu desenho há pouco tempo e surgir projeto é muito bacana, né? Então, eu vim contar essa novidade para vocês porque eu quero que vocês fiquem estimulados e estudem muito como eu estudei, como eu continuo estudando, continuo desenhando, continuo pintando, continuo se jogando, porque o caminho é esse mesmo, eu sou a prova viva, enfim, já vou gravar a minha oficina, tá? Já estou dando aula presenciais, então, quem tem um sonho, gente, não desiste dele, se joga mesmo, vai fundo, estuda, se dedica, pega um tempinho do dia e treina, belezinha? Assiste vídeo aqui no canal, principalmente, no YouTube em geral, porque eu aprendi muita coisa aqui também, beleza? Quem não tem grana para pagar uma oficina, tranquilo, no YouTube tem muita coisa, gente, tem muita coisa legal, então dá para aproveitar bem, tá? Então, estou fazendo esse vídeo aqui, esse desenho aceleradinho, como eu fiz os outros também, e vim bater esse papo aqui com vocês, para poder falar dessas novidades, tá? Então, não fiquem tristes, eu vou continuar postando de vídeos, eu vou tentar postar até todos os dias, mas eu não tenho conseguido, tá? Então, como é para uma causa justa, e eu não queria deixar vocês assim, tipo, pô, caraca, ela falou que ia fazer assim, 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 e não está colocando porcaria nenhuma, então eu vim aqui dar esse recado para vocês. Belezinha? E deixa eu ver mais, ah, gente, você que está chegando aqui agora no canal, se está gostando, se inscreva, deixa like, deixa comentário, se tiver dúvidas, se quiser saber qualquer coisa sobre aquarela, principalmente, porque é a minha praia, a aquarela é a minha praia, você pode perguntar também, deixa comentário aqui embaixo, deixa perguntinha aqui embaixo, e outra praia que é a minha também são as mandalas, tá, gente? Gente, eu vou continuar postando os vídeos das mandalas, e é isso, e sempre que eu puder vou colocar uma coisinha que eu já tinha planejado, né, que é a bijuteria em macramê, ou macramê em geral, os desenhos infantis, né, para ajudar a galera que é criança, tem muitos seguidores que é criança lá no Instagram, Aliás, se você não me segue no Instagram, por favor, faça a gentileza de ir até lá, belezinha? Me segue lá também, e falei pra caraca, né, gente? Mas é por aí mesmo. A pintura está chegando no finalzinho, estou dando aqueles retoques, e vou colocar, tem uma louca passando aqui, gente, na rua, gritando, será que vai sair aqui no vídeo? Não sei. Bem, eu estou tirando essa fita aqui, e vou fazer, hum, rasgou um pedacinho embaixo, eu vou, é, como é que se diz? Fazer a frase da Isaura. Ah, gente, eu não falei quem é esse personagem, esse personagem é Isaura, da escrava Isaura, só que ela é a Lucélia Santa, a primeira versão da novela, beleza? Então, quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nadinha, e é isso. Diz aí pra mim o que vocês acharam da Isaura? Ficou bacana? Então dá um joinha aí, beleza? Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.